Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Família FCR Esse é o terceiro vídeo do nosso triciclo Esse vídeo vai ser montando ali a direção, o bidon e o garfo Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, comenta aí embaixo alguma sugestão pra gente Ou o que você tá achando do projeto Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal O garfo era branco antes de... O eu era pintado de preto Mas, filmou? Aí, ó, agora vamos encaixar aquele garfo ali, o bidon aqui Pra gente ter uma noção de como vai ficar Tá limpado aqui, né? Tava lá no meio do bar Vai passar na grecha? Não Não, não tá seco Ele já tá seco Olha gente, tá grudado? Aqui Você não perdeu com muito? Da hora de ficar assim, né? É Cadê o outro jogador mesmo? Da... do bidon Aqui Uhum É... eu acho que melhor limpar aqui primeiro Eu vou tirar de novo Vai no esquema Lirar o lado aqui Aí, ó... Vou montar aqui Que salgidão Tudo certinho Que a gente fosse pra andar Ele tá bem fixo aqui Pra gente poder... Saber o próximo passo Pra gente saber como que vai ficar E ver o que que vai fazer depois, né? O exame tá aqui hoje Então ele... A gente precisa dele Pra ter as ideias junto, né? Porque tá fazendo junto Tem que ir pegar o pijão de todo mundo Isso aqui a gente já tinha decidido Que eu fiz O que eu tô fazendo? E a cabela vai ficar bem inclinada Se nesse ângulo Tu vai reforçar muito aqui, ó E o guidão ia ter que subir E muito o banco pra trás Mas ia ficar da hora Eu ia jogar o guidão aqui, ó Jogar o guidão aqui Pra cá Sistema de cruzeiro Igual eu uso em direção de cá É claro que não vai poder deixar ele, né? Porque... Dois mil anos depois Tá bom Então isso aqui vai ser mais ou menos O ângulo que vai ficar E o Everton tá querendo deixar mais baixo Aqui essa pedivela Ele tá querendo deixar aqui assim, ó Vai mudar pouca coisa Uns cinco centímetros Mas a gente vai tentar convencer ele A deixar em cima aqui A gente vai tentar convencer ele a deixar assim, ó Uns vinte e cinco centímetros do chão Pra não pegar o pé no chão Quanto for pra lá E o ângulo vai ser mais ou menos isso Eu acho que não precisa inclinar mais Eu acho que não Eu acho que vai ter que alongar o guidão pra cima Não, o guidão vai vir aqui, ó E jogar um vinte e seis na frente Fio bonito Vinte e seis? Garfo vinte e seis Talvez eu fale Pra você fazer pra nós Uma Extensor aqui, ó E pra nós apanhar a roda aqui Pra o guidão pro garfo subir Entendeu? Então aí, ó Não é uma ideia Fazer uma Estender aqui pra baixo Pra fazer a roda aqui, ó Aí a roda fica aqui Só que o garfo fica aqui em cima E a gente vê mais ângulo na direção Não precisa mexer Porque normalmente Se eu sei que a roda fica aqui embaixo E o extensor pra cima Aí essa ideia é fazer pra cima O extensor pra cima E a roda fica pra baixo É uma boa ideia E eu acho que o ângulo vai cada hora assim Vai Vinte e cinco centímetros do soalho Então o pé de vela Vinte e cinco aqui, ó Vinte e cinco a trinta Pra gente poder pesar lá de boa E o banco Peraí É para? Para O banco talvez não vai ser aquela altura Pode ser que seja mais baixo Eu acho que vai ser bem mais baixo Peraí, vou ver se eu tenho outra coisa aqui Cunha lata Eu acho que vai ser essa altura Aqui, ó Vai ser aqui, ó E aí o guidom a gente vai prender aqui Ó Fazer a barrinha líquida de ele Entendeu? O guidom aqui, ó Vai dar que jeitozinho Põe o guidom aqui dentro De forma um esquema com rolamento Se alguma coisa E puxa do ácido lá Então aqui a gente teve a ideia de colocar o guidom aqui, ó Pra ficar mais perto pra gente usar O banco vai ser mais ou menos isso que tá aqui De altura Aí vai ter o pé de vela aqui Coloca o guidom aqui E puxa o ácido lá pra poder virar A gente vai tirar ele e colocar aqui pra ver A gente vai tirar ele e colocar aqui pra ver A gente vai ficar dali e aqui Só que não tem que fazer um sistema de rolamento aqui, ó Vai Vamos erguer aqui Senta aí no banco pra ver como é que fica Pode deixar mais longe, né? Pode pegar o pedal Deve jogar um... Aí vai jogar Peraí A gente joga uma ou duas artes aqui, ó Lá aqui assim Pra poder virar Aí quando ele vira lá, ela puxa Preciso colocar um terminal rotular aqui E aqui Tem que vir? Eu acho que ficou muito alto Vai ter que abaixar O guidom? Não, mas aí o guidom a gente muda Mas o problema também vai atrapalhar o joelho pra pé de vela O pé vai, a gente vai pegar o pedal aqui Pô, eu não quero ser mais baixo Mas eu acho que 25 ao mínimo Se não o pé pega no pé, ó E ainda vai ter banco pra duas pessoas atrás Não, mas aí fica muito ângulo aqui, né? Aí a gente vai soldar Manda soldar Aqui pra mim Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva se ainda não for inscrito No próximo vídeo No próximo vídeo provavelmente a gente vai fazer o sistema de ligar o guidom no garfo Porque a gente decidiu aí que vai ficar em cima do... No lugar que ficava o banco Então no próximo vídeo talvez a gente já esteja fazendo... Projetando alguma coisa aí pra ligar o guidom no garfo Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!